Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta com a nossa série de Conan X-Alice aqui na nossa evolução no Age of War, pessoal, quem acompanhou os últimos vídeos viu que eu acabei trazendo alguns itens que vão facilitar muito a minha vida, o primeiro deles é o cavalo, inclusive já até fiz aqui o nosso estado, e ele já está fabricando, inclusive está quase pronto, nosso lacai está quase pronto aí, e eu também acabei fazendo uma pequena roda da dor, eu já consegui desbloquear alguns níveis, afinal eu fiquei farmando bastante ali, consegui fabricar aquela picareta de ouro, de aço na verdade, e ela acabou me ajudando bastante, eu farmei muito metal, eu deixei muitos itens aqui fabricando dentro da nossa base, isso vai facilitar muito a minha vida aqui, e eu acabei construindo alguns itens, e vou tentar pegar algum lacai enquanto isso, pessoal, inclusive eu até vou acho que esperar aqui o nosso, não, vai demorar um pouquinho ainda, eu vou lá para a vila, vou ver se eu consigo achar algum lacai, para ver se a gente consegue já derrubar e trazer ele aqui para a nossa base, vamos ver se a gente consegue pegar aqui mais perto, tem um acampamentinho que sempre tem lacai aqui, inclusive foi onde eu morri bastante no último episódio, aí se você não viu, é só você voltar um vídeo anterior, e neste local, costuma vir alguns lacaios T3 e tudo mais, se a gente conseguir achar algum lacai do tier 3, eu vou tentar derrubar, não é garantido, pode ser que eu morra em um milhão de vezes, né, mas não custa a gente tentar aí derrubar eles, beleza? Lembrando que para você derrubar lacaios, você precisa ter os atributos aqui em autoridade, quanto mais autoridade você tiver, mais você vai derrubar o lacaios rapidamente, né, então, vamos testar aqui ver se a gente consegue, afinal aqui tem vários corpos já meio espalhados, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença, ó, vamos ver ali, ó, vamos testar com aquele lacaios, Aí, ó, tá vindo, o lacaios de escudo, velho, meu amigo, nível 2, ó, guerreiro Nordemita nível 2, ó, ah, tá de boa, se o nível 2 eu tô derrubando, ó, ó, é, não tá de boa não, até porque falhou o meu escudinho, Epa, vamos com calma, hein, ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, droga, ó, já foi mais da metade, mas a minha vida também já foi consumida, escudo, eu acho que dá pra derrubar, hein, gente, Eu acho que dá pra derrubar vários lacaios, sim, até porque aí está, olha lá, ó, morrer, eu achei fácil, hein, sinceramente, vamos tomar aqui uns gorazinhos, só pra gente conseguir recuperar a nossa vida, eu achei bem easy, ó, guerreirinho Nordemita 2, mano, eu acho que esse lacai aqui já vai ajudar a gente, por falar nisso, vou levar ele pra base agora, não vou nem perder meu tempo, Vamos colocar ele na roda da dor, já vamos equipar ele pra ajudar a gente aí a derrubar um lacaios melhor, né, é melhor do que nada você ter um lacaios T2 do que não ter nenhum, não é verdade? Vamos correr pra nossa base, vamos colocar ele dentro da roda da dor, o pessoal que é novo no jogo aí, vocês não sabem qual comida utilizar dentro da roda da dor, Você pode estar fabricando aí, com semente e fibra na fogueira, um item chamado gororoba, inclusive a gente utiliza muito a gororoba pra upar lacaios, né, já que a gororoba tem alguns atributos ali, que vão ajudar a você adquirir aí um pouquinho mais de força no seu personagem, ó, Quando a gente traz o nosso lacaios, a primeira coisa que você tem que fazer é apertar aqui o botão de ação, né, no caso no PCAOE, e o seu lacaios vai estar aqui na roda da dor preparado, aqui é só você colocar alguma comida, né, no caso aqui eu vou fabricar aqui dentro a gororoba, como eu falei pra vocês, E aí a gente já vai colocar esse lacaios aí pra correr, ó, vamos lá, deixa eu jogar aqui dentro, semente, fibra, madeira pra isso coisar, e vamos fabricar, ó, tá vendo lá, ó, ele vai fazer gororoba, ó, inclusive antes ele vai fazer o picadinho, deixa eu tirar o picadinho aqui, só pra ele fabricar a gororoba pra gente, ó, olha aí, ó, a cada um que você fabrica ele vai ter 10 aí, vai te dar 10 gororobas, e essa gororoba vai durar por um tempo, né, A melhor comida que você pode utilizar aqui, que dura mais tempo, é o porco, e a carne seca também, ó, então, você pode estar fabricando isso daí, ah, mas como eu faço carne seca, hein, pera, eu não aprendi ainda, gente, tô chegando aqui no nível, acho que nível 20, eu acho, já dá pra gente desbloquear, vamos ver, a gente vai desbloquear este engram aqui, ó, em sobrevivência, conserva secas, ó, tá vendo? Este item aqui de conserva secas, ele vai ajudar aí, a gente a conseguir deixar a carne seca, a carne seca, ela dura bem, bastante tempo no seu inventário, eu acho que é bem melhor do que você cozinhar a carne na fogueira, a gente também pode desbloquear aqui o pescador, fazendo aqui algumas armadilhas, a gente vai ter peixe, e o peixe a gente pode transformar em óleo também, ó, então, tamo evoluindo aí, descobrindo bastante coisa aqui dentro do jogo, né, isso tá ajudando demais, vamos lá, Agora que a gente já tem aqui o nosso lacaio fabricando, ó, inclusive vai ser bem rapidinho, hein, vamos deixar ele fabricando aí e vamos ver se o nosso cavalo já tá pronto, ó, nosso cavalo já tá nos finalmentes, como nosso cavalo já tá nos finalmentes, a gente vai ter que desbloquear um outro conhecimento aqui, se eu não estou enganado, eu acho que deve ser em armadura, velho, é, em armadura mesmo, ó, a gente tem que desbloquear o celeiro novato, ó, a partir do nível 20 você consegue esse engram, com esse engram aqui você vai conseguir fabricar algumas selas aí, aí do seu cavalo, inclusive pra você montar nele, né, então a gente tem que fazer essa mesa do trabalho do celeiro agora, pra gente conseguir aí, fazer a sela do cavalo, vamos lá, com a sela do cavalo vai facilitar muito a minha vida, gente, eu só preciso de couro e também fibra, vamos pegar algumas fibras aqui, vou precisar fazer alguns barbantes, você viu que o barbante utiliza bastante, né, eu ainda tenho que fabricar aqui uma foice, né, a foice a gente coleta bastante fibra vegetal e eu tô coletando com a mão aqui, ó, se é falta de prestar atenção, né, impera, vamos lá, vamos fabricar aqui enquanto isso e vamos verificar aqui dentro se a gente tem aqui os itens necessários, ó, o celeiro vai faltar o couro, ó, vamos ver se já tem couro suficiente aqui, ó, temos maravilha, agora nossa base tá começando a voltar a ficar pequena, mas essa mesa aqui não tem tanto problema, eu posso colocar ela aqui fora, depois eu destruo ela, vamos colocar a mesa aqui, ó, que maneira, e eu já preciso começar a aumentar minha base, gente, na próxima, prometo pra vocês que no próximo vídeo eu construo alguma coisa aí pra vocês, ó, vamos lá, temos algumas celas aqui, ó, celas de cordavanas, celas de gurnac, celas nômade e cavalo de guerra, eu vou ter que utilizar essa daqui, até porque eu não tenho os outros materiais, né, vamos colocar aqui, couro e barbante, ó, beleza, já vamos fabricar aqui, eu tenho bastante ferro já, já deve tá aqui, ó, já deve tá inclusive fabricado aqui um monte, vamos deixar aí tudo, beleza, funcionandinho, aí, a nossa cela já está sendo produzida, nosso cavalinho ficou pronto, inclusive consegui um cavalo malhado bonitaço, hein, muito bonito mesmo, tem algumas coisas que eu posso utilizar no cavalo também, que são as skins, né, eu tenho algumas skins aqui que eu posso estar utilizando, ó, tem o cavalo preto, tem o cavalo morto vivo, tem o cavalo espectral, tem o cavalo branco, temos várias outras skins aqui que a gente pode estar utilizando no cavalo, pra utilizar essas, essas, esses itens aí, né, essas skins, a gente vai precisar vir aqui, ó, nessa bancada, cadê, opa, bancada de alquimia, ó, aqui a gente consegue fabricar algumas comidas diferentes aí, precisa de itens e tudo mais, gororoba e lotos amarela, com isso aqui a gente consegue fazer as skins, mas eu gostei desse cavalo do jeito que ele tá, então, já vamos deixar ele aqui preparado, aí, pra gente poder cavalgar pelo mapa, agora sim, gente, agora a coisa vai ficar muito melhor, muito mais fácil, pra mim tá evoluindo aí, pra mim tá, opa, vamos colocar aqui, ó, pra mim tá conseguindo viajar pelo mapa, ó, olha que maravilha, hein, agora sim, ó, temos um cavalinho, inclusive eu posso usar até a lança, ó, em cima do meu cavalo, vamos dar uma olhada? Ó, é, agora eu sou um cavaleiro, que maravilha, hein, inclusive dá pra gente chupar ele assim, né, a gente pode tá pegando, correndo atrás de alguns animais e tá upando o nosso cavalo, né, mas antes eu preciso colocar algumas comidinhas dentro dele, ó, o cavalinho tá com bastante vida profissional, hein, vamos colocar aqui no inventário dele, acho que eu vou colocar essas frutinhas secas, ele come? Frutinha das terras altas, ó, ele come, tá vendo? Aí, maravilha, vamos ver o que que dá de bônus aqui, essa estatística, ó, olha, 7 de força, 3 de agilidade, 3 de vitalidade, tá ótimo, é isso aí mesmo que você vai utilizar de comida, e a gente já consegue viajar pelo mapa, ó, que maravilha, hein, gente, eu preciso desse lá pra savana agora, é, tanto pra mim farmar algumas, algum couro lá, como também pegar muita babosa, eu tô sem cura, pessoal, literalmente eu estou sem nenhuma cura, então eu vou fabricar aqui uma foice, inclusive já até fiz ela aqui, ó, vamos fazer uma foicezinha, eu não consigo desbloquear, eu acho que o de aço ainda, né, gente, deixa eu só dar uma observada aqui, ó, não, ainda não, ó, é nível 30 pra fazer as ferramentas de aço, tá tudo bem, vai com a de ferro mesmo, ela já vai ajudar bastante a gente, então, só deixa eu deixar esse peso todo aqui, né, que eu não vou utilizar agora, e vamos levar só o necessário, então vamos lá, gente, vamos descer ali, viajando dia e noite, tranquilamente aqui pelo mapa, bora lá. Bom, depois de uma viagem longa aí, eu estou aproveitando o nosso cavalinho pra matar os rinocerontes, ó, o cavalo até que tá sendo útil, hein, gente, olha aí, ó, não imaginava que ia ser tão útil assim, ó, vamos ficar esperto aqui, que eu já tô com pouca vida, mas se você for ágil aqui com o seu cavalo, ó, você consegue matar sem nenhum problema esse cavalinho, ó, ui, 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 cuidado, cuidado, vai cavalinho, ó, aê, eita, olha essa cobra aqui, gente, essa cobra aqui eu não vou enfrentar, não, tá de brincadeira, hein, essa cobrinha eu não vou enfrentar, não, vamos lá, deixa eu descer aqui e curar o meu personagem, a gente conseguiu ali derrubar um rinoceronte, isso vai ajudar bastante a gente a conseguir adquirir um pouquinho de pele, ó, principalmente porque a pele do rinoceronte é uma pele que a gente vai usar pra pegar a couraça grossa, né, com a couraça grossa a gente vai fazer o couro reforçado, e aí sim a gente vai precisar destes itens, né, inclusive eu matei outra aqui em cima, cara, essa cobra vai me atrapalhar, mano, deixa eu ver se eu consigo, vamos ver, acho que eu vou conseguir matar ela, hein, se eu passar correndo assim, ó, com o cavalo, ó, ó, cavalinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aproveitar que ela tá deslizando e não tá atacando, ó, pra mim matar ela também, não imaginava essa, hein, cobra não quer me atacar, velho, ó lá, ah, ela tava recuperando a vida, porque ela tá retornando pro lado dela, ó, beleza, aproveitando essa partezinha aqui que acabou lugando, vamos coletar mais um pouquinho de pele aí que a gente precisava, eu desci aqui pro sul, pessoal, do mapa, não foi pra coletar somente pele, não, eu desci aqui no sul pra gente poder pegar alguns, algumas babosas, né, o pessoal viu aí que eu tava sem nenhum tipo de cura no meu personagem, então isso vai ser necessário, e aqui nesse local, ó, tem bastante, tá, se vocês procurarem aqui bem pertinho da água, vocês vão encontrar alguns, alguns veios onde você pode adquirir aí a babosa, ó, olha ele aqui, ó, tá vendo? Não é tanto, pessoal, mas já ajuda, ó, uma quantidadezinha razoável, vamos ver se eu consigo matar esse jacaré aqui sem nenhum problema, vamos coletar já a pele dele também, no começo do jogo é isso, vocês vão ter que farmar bastante item, ó, inclusive tem ali, meu Deus, velho, não quero brincar com você agora não, meu amiguinho, ó, vamos coletar aqui já umas lotos amarelas que a gente vai precisar disso aqui depois, né, caso a gente queira aí fazer umas poções de reset do nosso, da nossa build, né, então vamos lá, vamos coletar aqui algumas babosas, se não tiver aqui, a gente consegue pegar um pouquinho ali perto mais da água, aqui pra baixo, inclusive acho que eu vou ter que descer lá, aqui nessa partezinha, ó, onde a gente enfrentou o crocodilo aí no comecinho dessa série, a gente também consegue pegar um pouquinho, ó, daqui pra baixo, pessoal, do sul você vai adquirir bastante babosa pelo caminho, então é interessante que você venha aqui de vez em quando pra farmar, ó, inclusive já vamos lá pegar um pouquinho de babosa aqui também pra gente, ó, olha aí, ó, cheguei no paraíso, ó, já comecei a encontrar aqui bastante babosa, eu vou levar o máximo que der pra minha base, já que eu vou precisar fazer bastante poção de vida, pelo menos o que eu consegui carregar, né, e eu já fiquei pesado, meu Deus, bom, deve ser por causa da fibra vegetal, né, e o couro também que eu tô carregando, ó, o bom da gente ter o cavalinho, a gente consegue colocar alguns loots aí pra liberar um pouquinho de espaço aqui no nosso, isso aqui eu não vou usar agora, aí, ó, eu já consigo carregar bastante coisa, né, vamos continuar pegando aqui, ó, aí, temos aqui também um pouquinho, inclusive esse lugar aqui, se eu não me engano, a gente pode aprender a religião de Zete, aí, vamos pegar aqui mais umas babosas, ó, aqui tem uma caverna, pessoal, onde você vai conseguir, ó o coelhinho, mano, ó o coelhinho aí, ó, eita, aranha, eita, peraí, a aranha da Icor é também um bicho que você vai poder farmar algumas coisas, ó, vamos coletar aqui, ó, beleza, vamos pegar aqui babosa, como eu tava falando pra vocês aqui, a gente consegue adquirir a religião de Zete, vindo nessa localidade, ó, deixa eu até mostrar pra vocês, deixa eu ver se tem mais aqui, mais um pouquinho de babosa aqui, e de flor amarela também, ó, ali na frente, ó, eu vou mostrar pra vocês aonde que é, é inclusive uma caverna, onde a gente tem uma aranha demoníaca, é um bicho muito feio, eu acho que eu não vou enfrentar ela agora não, até porque eu não tenho lacaio pra isso, né, mas uma hora ou outra a gente vem lá e tenta eliminar ela também, ela é um boss bem forte, viu, principalmente porque ela tem um debuff lá, que ela dá que puxa a gente pra perto dela, e a gente toma muito dano, é complicado, viu, ó, tem alguém construindo um pequeno castelinho aqui na água aqui, ó, vamos dar uma olhadinha por aqui, é, como eu falei pra vocês aqui nessa área, ó, a gente vai conseguir adquirir nesta caverna aqui, ó, deixa eu pegar aqui e matar essas aranhas, ó, é bom que essas aranhas aqui dão bastante nível pra nós, ó, deixa eu mostrar pra vocês onde eu tô, estamos aqui abaixo do aqueduto do sul, ó, lá vem as aranhas, inclusive esse local aqui é ótimo pra você farmar o cristal, gente, é, farmando o cristal aí vocês vão conseguir adquirir, aí, ixi, eu não trouxe tocha, hein, sacanagem, vou precisar de tocha aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo achar alguns galhos aqui, aí, é isso, agora sim eu consigo fazer uma tochinha, meu palito brilhante acabou quebrando, pessoal, eu não consigo mais fabricar porque os itens acabaram, ó, mas aqui eu acho que já vai ser o suficiente, vamos entrar aqui e vamos verificar lá no fundo com vocês aí a religião de Zeth, quem não conhece é a religião das aranhas, né, vamos ver, o cavalinho tá me seguindo, ó, vamos lá, meu amigo, começaram as aranhas, vamos lá, nós não podemos deixar as aranhas nos atacarem do jeito que elas atacaram agora, o veneno delas é brabo, aí, ó, aqui a gente já tem um pouquinho de cristal, caso vocês queiram pegar cristal aí, ó, só vim nessa partezinha, ó, e aqui vai ter mais e mais aranhas, ó, é interessante que agora não tem, ó, uma coisa legal também de a gente ter vindo aqui agora é que a gente pode fazer a seda, utilizando aqui o farm que a gente vai pegar agora, a gente pode coletar muita seda, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo, tanto das aranhas quanto desses locais aqui, ó, olha aí, ó, quanta seda, ó, aqui nós temos várias, vai ter umas aranhas bugadas aqui no meio do, eu vi umas perninhas ali perdidas, hein, tem mais, tem mais aranha, não é só isso não, ó, eita, aí, e aqui a gente vai coletando, ó, sedas, formando seda junto com vocês aí, ó, é, eu acho que é o suficiente, porque a gente precisa no início, né, não que eu vou precisar tanto de seda assim, mas tem algumas armaduras que utilizam, utilizam a seda, ó, já ganhei mais um nível, ó, aí, maravilha, o meu cavalinho tá aí, fiel escudeiro, tá aqui me ajudando a eliminar as aranhinhas, ó, estamos quase chegando na parte que eu queria mostrar pra vocês, na verdade eu aproveitei, né, já que a gente já tá aqui, caso vocês não saibam, bom que vocês já aprendem, hein, mais uma localização aqui no Kona, ó, vamos lá, estamos quase chegando no final, pessoal, depois eu termino de coletar aí, esses, lá vem a, eita, aranha jogou veneno de longe, ó, aí, beleza, acho que agora vai, né, eu acho que agora vai, ó, aqui no final tem uma arena, onde vocês podem enfrentar aí a aranha boss, ó, eu não vou fazer isso agora não, é, mas aqui a gente tem o Harpacus, ó, o Criador, eu não consigo aprender porque eu já tenho a religião de Zete, tá, mas caso você venha aqui, você vai conseguir tranquilamente conversar aqui com este NPC, esse confessor aí, e ele vai te liberar aí a religião de Zete. Vamos dar uma olhada aí, ver quanto de dano que ela tira, pessoal, só vou dar uma olhada, tá? Aranha, peraí, tem umas aranha aqui, vamos só dar uma observada quanto que ela tira de dano do nosso personagem, né? Aranha demoníaca, ela tá atacando meu cavalo, vamos lá ver, opa, 5 mil de vida, olha, é, 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 não dá não, não dá não, vocês viram que uma porradinha dela, a gente já quase foi jogado aí pra longe, bom, fica ao critério de vocês aí, se quiserem me enfrentar, fiquem à vontade, eu tô vazando. Sai pra lá, minha filha, só tô levando umas, só tô levando aqui umas cedinhas pra mim, viu? Agora ela ficou putaça, gente, meu amigo. Vamos embora. Ufa, consegui sair vivo daqui, gente, agora a gente já pode partir, né? Eu já consegui adquirir aí um pouquinho de babosa pro nosso personagem, agora eu já posso voltar por aqui. O pessoal até falou que eu acabei esquecendo aí nos primeiros vídeos de passar aqui e pegar a religião de 7, né? Eu infelizmente acabei esquecendo mesmo, pessoal, até porque eu nem tinha percebido que o Mec Camoses ainda estava ali, é, jogado. É, se eu não tô enganado, o Mec Camoses deu errado aí o feitiço dele e o feitiço dele acabou virando pela culatra, né? O feitiço acabou virando contra o feiticeiro, essa foi a verdade. E com isso, pessoal, o Mec Camoses virou um... um pequeno bichinho sem cabeça. É isso. Basicamente é isso mesmo. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou subir lá e vamos ver se a gente consegue é pegar... opa! Eita! Aí eu perco minha vida, hein? Vamos ver se eu consigo pegar a religião de 7 lá junto com ele, que nem eu sei se isso é possível. Vamos verificar. Eu acho que tem que ser possível, né, gente? Porque não ia dar pra tirar, assim, o Mec Camoses de vez sem a gente poder aprender a religião de 7, né? Então vamos aprender já essa religião também e ver o que que temos ali de diferente no Mec Camoses agora que a feitiçaria dele deu errado, ó. Vamos subindo aqui, ó. Escuridão plena aqui dentro do Exile, hein? Vamos lá. Aí, chegamos aqui. Vamos descer do nosso cavalo só pra gente conseguir enxergar aqui o caminho. O pessoal falou que o Mec Camoses tá por aqui, mano. Mas onde que ele tá, véi? Você tá de brincadeira com a minha cara, véi. Olha o que que virou o Mec Camoses aqui, gente. Meu amigo! Ficou só a cabeça dele, gente. O que 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 ele tá, véi? Quem ainda fala? Me... É. Aqui a gente pode aprender, ó. Todos os itens aí que o Mec Camoses tem a nos oferecer. Vamos só dar uma conversada com ele e ver o que ele tem a falar aqui, pessoal. O perdão de um corpo é um problema ínfimo para alguém que comanda os corpos de tantos outros. Meu amigo! Esperarei com paciência e com minha poderosíssima arte ficarei pleno outra vez. É. Nos encontraremos de novo. Eu vi o futuro. Então, tá certo. Você perdeu a cabeça, né? Ele falou que ele vai conseguir adquirir o corpo dele de volta. Até porque o Mec Camoses ele ele sabe de algumas magias que a gente não tem nem ideia. Será que a gente tem como pegar essa adaga aqui? Não, não tem, ó. Achei que tinha como pegar essa adaga aqui. Ah, uma outra coisa que eu não fiz também, pessoal. Até queria fazer. É. Eu sei alguns locais onde a gente consegue pegar o cristal de sangue. Eu vou tentar pegar e encontrar alguns para a gente trocar aqui e ver se a gente consegue alguns óbulos aí. Aproveitando que a gente está com o farm bem alto dentro do servidor vamos ver se eu consigo farmar alguns óbulos também, ó. Deixa eu ver onde está meu cavalo. Meu cavalo está perdido ali. Vem, cavalo. Ixi, caramba. Meu cavalo bugou, gente. É, eu ia precisar de você, cavalo. A gente não vai enfrentar isso aí sozinho, não. Porra. Retorna, meu filho. Aí, ele está aqui, ó. Vamos lá. O que eu vou fazer, gente? Vocês lembram que aqui perto da minha base tinha algumas localizações, né, na última temporada em que a gente tinha... Eita, tem que apenhar. Meu Deus do céu. Quase que eu fui direto. É, tinha uma localização ali onde a gente tinha o... Aquele... Aquele bicho, né? Aquele roxifre de cristal de sangue. Com esse roxifre de cristal de sangue aí a gente consegue farmar alguns cristais e talvez vendendo ali a gente consiga alguns óbulos. Com os óbulos a gente pode talvez comprar algum lacaio ou tentar, sei lá, comprar alguma ferramenta que vai ajudar a gente nisso daí, ó. Vamos testar aqui e ver se os óbulos vão funcionar e ver se a gente consegue encontrar ali... Ó, tem alguém aqui, ó. Deixa eu ver quem que tá aqui. Quem que é o Fala da Gaita? Morgana. Cuidado, cuidado. A savana é perigosa. Vamos lá. Vamos pra localização onde eu encontrei, ó. Olha só. Ó os elefantes aqui, ó. Os elefantes são bravos, hein. Vamos passar direto aqui, pessoal. Eu não quero brincar dele com eles agora, não. Uma coisa que mudou aqui também, pessoal. Não sei se vocês viram da última atualização pra cá. É que aqui nessa localização tinha uma pequena vila. Agora já não tem mais, ó. Eu acho que logo, logo vai ter alguma coisa nesse local aqui que a Funkon ainda não falou e não noticiou. Ruínas do Areal. Olha aí, ó. Tem algumas construções e tudo mais aqui dentro. é bem diferente, né? E aí, lá vem o tigre, hein. Lá vem o tigre. Ah, tigre. Poupe, né, meu? Aí. Bom, eu falei pra você não me encher o saco, né? Ó, tem várias caixas aqui, algumas construções, ó. É uma doideira. E antes aqui era um local onde tinha uma vila, né? Quem lembra aí eu vim aqui várias vezes na última temporada pra coletar alguns magos, ó. Mas aqui não aparenta ter nada, é. É como se fosse uma... um acampamento aí. E o pessoal tá aqui construído, né? Então, vamos lá. Era bem aqui, ó. Atrás que a gente tinha um farm, ó. Deixa eu procurar até aqui. Hum, era bem aqui, ó. Vamos ver se ainda tem, né? Pode ser que não tenha mais, ó. Bem nesse local aqui, ó. Apesar que o pessoal pode ter farmado já, né? Mas aqui... Literalmente aqui tinha um roxifre, ó. Ó ele aqui. Ah! Ele ainda está aqui, então. Vamos aproveitar e matar ele aqui, ó. Ah, não vem não, elefante. Ah, droga. O elefante já vai incomodar a gente. Não tem o que fazer não, elefante. Vai caçar tua turma? Ô, elefante chato. Ah, vem o elefantinho. Ah, que droga, velho. Ah, o elefante vai me ajudar, né? Diz que o elefante vai me ajudar. Aí, o elefante está me ajudando. Então, não foi tão ruim assim que um elefante acabar se atrapalhando tudo? O elefante vai fazer o trabalho pesado aí, ó. e eu vou ficar com todo o crédito. Vai lá, elefante. Ué, já desistiu, meu amiguinho? Ah! Desistiu, ó. Ai, está de sacanagem comigo, meu amigo. Você me tirou aí do meu... da minha luta pra isso. Boa! E ainda o bicho vai acabar voltando pro local. Olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Olha lá, vamos lutar, ó. Vamos lutar, ó. Ó, a luta do século. Ah, droga. Não era pra vir em mim, não, ó. Eita. Deu uma... Nossa, mano. Tirou bastante dano, hein. Não posso vacilar com ele, não. Vou ficar correndo assim, atacando ele até a gente matar, ó. Eita. Quase morri agora, hein. Vou ter que descer dele aqui só pra me encurar, gente. Desce. Aproveito que ele está atacando o meu cavalo mesmo pra me encurar o meu personagem. E vamos lá, vamos matar, ó. Eita. Droga. Droga. Aê. Tá indo. Já foi a metade da vida dele. Foi mais um pouco. Ah. Mais um moró. A luta do século. Vai, vai, vai. Vai que eu consigo. Aê. Mais uns ataques. Maravilha, gente. Maravilha. Vamos lá. Picaretinha de ouro. Vamos coletar aqui. Vamos ver quantos cristais de sangue. 60 cristais de sangue, pessoal. Ah. Não é tão ruim assim, né. Dá pra gente tentar pegar mais algum aí, roxifre, pelo caminho. E aí a gente vem trocar. Aproveitando que eu já estou aqui perto. Já vamos lá no local dos set pra ver quanto a gente vai conseguir com esses cristais de sangue aqui. Bora lá. Bora lá, gente. Agora vamos ver se realmente compensa a gente estar matando os roxifres, né. Vale lembrar que aqui está vindo maior quantidade porque nós estamos jogando nos 5x, né. Então vamos lá. Mercado exilado, ó. A gente troca reserva magi por 15 cristais de sangue. Então vou conseguir comprar 4. Já que eu tenho 60 cristais, né. Perfeito. Reserva magi ofidiano. Usar, usar, usar e usar. Vamos lá. Eu consegui vários itens. Entre eles, fogasso, que é bem utilizado. Ouro, prata. E aqui estão os óbulos, ó. Com esses 60 aí, só um roxifre que eu matei, eu já consegui 35 óbulos antigos. Vamos ver o que a gente consegue comprar com isso. Vamos dar uma observada aqui, ó. Aqui era o do lacai, né. O lacai a gente não vai conseguir porque pra comprar o lacai são 50. Então eu teria que conseguir mais alguns aí. Talvez uma ferramenta, né. Ou uma arma seja interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, 15, ó. Luz da forja. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem o materiais de suprimento, ó. Materiais de suprimento, eu lembro que era bem roubado, hein, gente. Não sei se vocês lembram, mas cada um desses, dessas caixinhas que a gente comprava vinha muito, muito material, gente. Fulgor lunar. Interessante. Vamos ver aqui em cima pra gente comprar aqui as ferramentas, ó. Ó, são 15. Como eu tenho 35, eu consigo comprar uma ferramenta. No caso aqui tá vendendo a foice, ela vai mudar a cada uma hora aí. Então eu consigo comprar a foice. Consigo comprar uma arma também. E ainda vai me sobrar 5 pra gente comprar mais um item ali dessas caixinhas de loot. Então vamos fazer o seguinte. Vamos comprar aqui 15 óbulos. Compra feita. Comprei a minha foice. Agora sim vai vir bastante loot. Vamos comprar aqui a luz da forja. Foi que eu vi aqui, não foi? Cadê? Ó, luz da forja. Perfeito. Luz da forja é este martelo aqui. É martelo ou é machado? É um tipo um martelo, gente, ó. É muito bom, hein? Luz da forja, 68 mil. E o homem tá forte, hein? Olha aí, ó. Inclusive ela ilumina. É uma arma muito boa pra gente que grava conteúdo aqui no YouTube. E eu ainda vou conseguir comprar mais 5 aqui desse material. Esse material aqui, mano, vocês vão ver. Vai, vai. Diz que vem aço. Ó, veio o ferro. Mil de ferro. Foi tanta coisa assim, mas tudo bem. Já vai me ajudar bastante. Agora eu vou colocar aqui no meu cavalo, que eu não consigo carregar tão pesado que eu estou. E ele vai carregar esses lutes pra mim aí, ó. Perfeito. Então é isso, ó. Vocês viram que eu consegui aí só matando um pequeno roxifre, né? Então adquiram os roxifres aí e venham gastar ainda porque ainda é fácil de vocês conseguirem adquirir esses itens aí, ó. Bora lá. Vamos voltar pra base agora? Que agora a gente já tem o nosso lacaio, né? Com o nosso lacaio fica muito mais simples da gente conseguir ir atrás de um lacaio mais forte. Então, bora lá. Tamo de volta, pessoal, nossa base aí, ó. Depois de uma viagem bem distante. Mas adquirimos muito, muito loot. e isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Inclusive, eu peguei aqui algumas couraças, ó. Rinoceronte, couraça grossa, ícora e também ferro. Aí, ó. Show de bola, hein, mano? Gostei bastante. Vamos guardar esse loot aqui, né? Isso aqui vai me ajudar muito. Vocês não têm nem noção. Vamos colocar aqui os itens que a gente utiliza no curtume, ó. Todas essas couraças pra fabricar aí o couro, né? Tanto couro reforçado quanto couro normal, ó. Aí. Maravilha. Aqui, agora, nós vamos colocar aqui o ferro que eu peguei, ó. Todos esses loots aqui a gente vai guardar, ó. Tudo isso aqui a gente vai usar depois de um tempo, né? E vamos guardar o restante aqui, ó. Agora eu já consigo deixar a minha bancada funcionando e aqui, com toda a babosa, a gente vai fazer várias poções de vida, né? Já que eu vou precisar de algumas aí pra gente poder evoluir aqui o nosso personagem, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui flores de lótus. Esses itens aqui, ó, glândula, a gente pode fazer veneno, viu? Inclusive, pra utilizar esse veneno aqui nas nossas... Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui também. Esses venenos a gente pode usar nas nossas armas, ó. Vou até colocar pra fazer aqui uns 40, 60 logo, ó. que essa glândula de toxina utiliza pra isso aí. Aqui, vamos guardar, vamos guardar. Todos esses itens aqui a gente vai guardar, ó. Porque a gente não vai utilizar eles agora. Aí. Show de bola. Guardar também isso aqui. Aí. Show. Vamos ver aqui, vamos verificar o nosso lacaio que provavelmente já tá pronto, ó. A rodadora já até parou de rodar porque o nosso primeiro lacaio já ficou aqui ativo, ó. Aí, ó. Primeiro de muitos lacaios tá aqui. 1.168 de vida. Olha, já nasceu com uma espadinha de aço enrijecida e um escudo de aço reforçado, mano. Não é de tão ruim assim, hein. Só que a gente ainda precisa fazer uma armadura pra ele, né. Já que não dá pra pegar e sair matando bichos com um lacaio desse jeito aqui, ó. A gente vai ter que fazer muita, muita coisa ainda. Mas é isso aí, gente. Eu acho que pro vídeo de hoje já ficou bem legal. A gente conseguiu evoluir bastante aqui dentro do jogo. A gente conseguiu adquirir um lacaio. Já temos aí alguns itens, né, que a gente farmou aí. Tanto armas pra utilizar aqui no lacaio quanto também pra utilizar no nosso personagem. E a gente conseguiu aí evoluir bem mais do que o último vídeo nosso, né. Então é isso. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa o seu like aí. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, valeu. Falou. E aí Tchau, tchau.